Música Antes de começar a dar qualquer tipo de explicação sobre aquilo que vamos ver a seguir, estou-vos a mostrar já um hipotético resultado final daquilo que se pretende neste tutorial. Basicamente, o que eu pretendo é integrar neste armário roupeiro que está a servir de lavandaria uma série de utensílios, nomeadamente dois cestos para colocar roupa passada, uma gaveta de apoio à lavandaria, um cabide para colocar camisas e blusas passadas e umas caixas e uns acessórios para dar um bocadinho de graça e roupa para dar um bocadinho de graça a este nosso elemento da lavandaria que vamos continuar a desenvolver nestes tutoriais. Eu vou começar por voltar atrás, vou fazer aqui uma série de andus, se ele me permitir, para colocar o armário exatamente como ele estava originalmente, ele não me deixa andar mais atrás do que isto, eu vou eliminar estes elementos e vou-lhes explicar então como é que eu cheguei àquele resultado. Ora bem, eu vou começar precisamente por aqui, portanto, como viram, eu agora apaguei aqui dois cestos, portanto, são dois cestos tipo gaveta que dão para desintegrar do móvel para transportar roupa passada de um espaço para o outro, onde a gente passa a roupa, coloca ali naquele local, vai armazenando à medida que vai passando e no final leva para os respectivos roupeiros de arrumação. Portanto, e como é que eu vou colocá-los lá? Portanto, eu vou à biblioteca do KDMAT, clico aqui em Product Layout, vou aqui a selecionar por pasta e vou procurar estes elementos. Estes elementos eu encontrei-os aqui onde diz Módulo Prefabricado, portanto, eu vou aqui onde diz Módulo Prefabricado e vou ao ponto 9, que são os acessórios, e aqui encontro cestos, e cestos tenho dois tipos, tenho cesto lateral, normalmente para colocar nas ilhargas, e temos o cesto prateleira, portanto, foi o que eu utilizei. Portanto, eu utilizei este que aqui está, portanto, faço OK, e agora o que é que eu tenho que fazer? Ele normalmente, por defeito, coloca-me logo o modo sobre ou sobre a prateleira selecionada, portanto, ele vai-me pedir para selecionar uma prateleira, faço Layout, seleciono esta prateleira que é que está, e ele pede-me para selecionar a prateleira do lado esquerdo, desculpem, a larga do lado esquerdo e a larga do lado direito, que é para ele integrar e caber exatamente naquele espaço, e agora só temos que preencher este formulário que é que está. Na primeira área, vamos dizer se aquilo que nós queremos colocar vai ser colocado sobre a prateleira que eu selecionou ou debaixo da prateleira que eu selecionei, portanto, neste caso vai ser debaixo, se a profundidade do meu cesto se vai modificar consoante a profundidade da própria prateleira que lhe vai servir de base, eu vou dizer que sim, e se eu quero colocar, portanto, o meu cesto a meia distância entre a frente e as traseiras da minha prateleira, portanto, e eu vou também dizer que sim. Depois, também posso definir se eu quero à esquerda ou à direita que a largura do meu cesto mude em conformidade com aqueles dois painéis que eu selecionei, eu também vou dizer que sim, e também quero colocá-lo no meio do painel da esquerda e do painel da direita, portanto, agora só tenho que fazer ok, e imediatamente ele coloca-me ali o cesto. Reparem que o cesto mede 175 milímetros, isto é importante para que vai vir depois a seguir. Agora, por debaixo deste cesto eu quero colocar outro cesto, só que este cesto não é uma prateleira, portanto, eu não o posso selecionar como elemento a seguir. O que é que eu faço? Vou aqui a Layout, seleciono a prateleira que está imediatamente acima, carrego no painel da esquerda, carrego no painel da direita, portanto, são dados que ele me está a pedir, e os dados, em princípio, seriam sempre os mesmos, só que se eu fizesse agora ok, ele ia ter um cesto sobreposto com aquele que já lá está. Portanto, o que eu quero é colocá-lo abaixo deste. Portanto, o que eu vou fazer é vir aqui onde diz distância e atribuir uma distância abaixo da parteleira para que ele não se sobreponha ao outro, porque eu vou dar 200. Portanto, eu tenho a parteleira, desculpem, o cesto de cima que mede 175, verifiquei-se há um bocado, e eu vou-lhe agora colocar uma mais abaixo que está a 200 da parteleira de cima, portanto, está abaixo do outro de certeza, faço ok, e aqui temos então o segundo elemento, portanto, portanto, o segundo sexto colocado ali no devido lugar. Vamos buscar ainda outro acessório, neste caso, o cabido. Portanto, vamos outra vez à pasta, aqui a selecionar por pasta, e aqui vamos encontrar, penso eu, cabido. Aqui está. Eu vou escolher este cabido que aqui está, portanto, eu tenho aqui dois cabides, é o A e o B. O A é colocado longe, finalmente, ao longo do roupeiro, o B é colocado na transversal, portanto, no caso, temos roupeiros muito profundos ou muito estreitos, que não dê para pôr colocado na posição convencional. Portanto, vou colocar aqui no A. Também vou colocar sob a parteleira, portanto, vai ser sob esta parteleira que está, tudo debaixo dela, faço Layout, seleciono a parteleira sob a qual eu quero colocar o cabido, seleciono o painel da esquerda, o painel da direita, e agora vamos aqui definir novamente estes valores. E aqui já tenho que ter um bocadinho mais cuidado. Primeiro, ele vai ser colocado debaixo da parteleira selecionada, sim senhor, não vai ser sobre a parteleira, portanto, aqui vou pôr uma distância a zero, portanto, ele fixa debaixo da parteleira, e depois ele pergunta-me se a profundidade altera em função da profundidade da parteleira. Isto não pode estar ativado, caso contrário, o nosso varão do cabide vai engrossar em função da profundidade da parteleira, e nós não queremos, portanto, queremos que ele tenha uma dimensão fixa. Depois, vamos dizer que ele vai estar a meia distância entre as frentes e as costas da parteleira, portanto, a meio caminho, portanto, parece-me razoável, e em relação à fixação, a esquerda e a direita. E eu quero que a sua profundidade, a largura, neste caso, o comprimento, mude em função do painel da esquerda e o da direita que eu selecionei, e quero colocá-lo também centrado em relação a esses dois painéis, portanto, ambos parecem corretos, faço OK, e aqui está, então, o nosso cabide no devido lugar. O que é que falta aqui ainda? Falta-me colocar uma gaveta aqui debaixo. Antes de colocar a gaveta, eu vou colocar uma parteleira, portanto, para fechar a gaveta por cima. Portanto, eu vou colocá-la aqui embaixo, a cerca de 170 centímetros de baixo para cima, uma vez que temos aqui, este espaço tem 600, e eu tenho aqui 200 mais 200, portanto, sobram aqui 200. Portanto, 170 mais a espessura da madeira, 180, 190, mais umas folgasitas e tal, portanto, penso que é razoável. Vamos criar, então, a parteleira. Vamos aqui ao menu Painel, e seleciono Prateleira. Ele pede-me para selecionar o painel da esquerda, o painel da direita e as costas. E agora, o que é que ele vai pedir? Ele pede uma espessura da parteleira, eu vou manter os 18, o recuo em relação ao painel da esquerda ou da direita, portanto, ele não vai recuar, ele vai se manter alinhado pelos outros painéis, e depois posso definir a distância ao limite inferior, ou a distância ao limite superior. No meu caso, em relação ao limite inferior, que eu vou pôr os tais 170 de que falei, já estava ali a disparatar, e ao fazer OK, portanto, ele tem 170 daqui a aqui, 170 milímetros daqui a aqui, e depois temos aqui a espessura de 18, portanto, que serve perfeitamente para em cima, se eu agora, portanto, para este cesto poder trabalhar, portanto, com uma folga considerável. Agora, vamos colocar aqui uma gaveta neste local. Para isso, vamos ao menu Porta, portanto, para criar gavetas é no menu Porta, e selecionamos Criar Porta Gaveta. Portanto, eu seleciono Criar Porta Gaveta, e ele pede-me para selecionar o painel que está por cima da gaveta, que será este, o painel que está por debaixo da gaveta, o painel à esquerda, e o painel à direita. E agora, o que é que eu vou fazer aqui? Portanto, eu normalmente utilizo a porta de cobrimento total. A porta de cobrimento total é uma porta que fica sobre a larga, ou seja, que bate na larga e que cobre a larga em toda a sua extensão. Portanto, isto utiliza-se normalmente quando fazemos portas. Aquilo que eu vou colocar é uma porta embutida, ou seja, a frente da gaveta vai ficar ao mesmo nível das largas, e vai ficar pelo interior. Vai ficar pelo interior porque eu vou especificar aqui as dimensões, portanto, as folgas que eu vou colocar à esquerda, à direita, em cima e em baixo, para que aquele elemento, então, tenha essa folga. Isto vai dar uma folga de 3mm, portanto, só suficiente para trabalhar a gaveta, mas na parte superior, vou pôr menos 40, para eu conseguir meter os dedos e abrir a gaveta, portanto, para não ter necessidade de criar um puxador fácil. Ok, e o que ele me faz é, não me cria uma gaveta, mas cria-me uma porta, que eu tenho que transformar agora em gaveta. E como é que eu vou transformá-la em gaveta? Pura e simplesmente, carregando no botão direito do rato, e selecionando a opção gaveta. E ao selecionar a opção gaveta, o puxador que estava aqui, passou aqui para o meio. Eu faço... Eu vou só voltar aqui atrás. Eu vou ter que voltar atrás, porque eu esqueci-me de falar ali num aspecto importante, vou outra vez a porta, criar porta-gaveta, painel de cima, o de baixo, o da esquerda e o da direita. E o aspecto que eu me esqueci, portanto, os valores continuam aqui na mesma, portanto, não tenho que os alterar, mas o aspecto que eu me esqueci de configurar é a profundidade da gaveta. Aqui eu vou pôr 500, para ela poder trabalhar ali no interior, faço OK, e agora sim é que vou carregar no botão direito do rato, faço alter para a gaveta, faço terminar, e aqui temos então a nossa gaveta de apoio, a nossa lavandaria, para fazer qualquer tipo de arrumos. Se eu carregar no botão direito do rato e fizer abrir porta, faço OK, portanto, ele funciona como uma gaveta, ele não é uma porta, portanto, carrego no botão direito do rato, faço fechar a porta, e ele volta à sua localização normal. Portanto, eu podia ter optado por este tipo de gaveta, se quiserem optar por outro qualquer, portanto, em vez de ter aquela folga em cima, ter um puxador, portanto, estão à vontade. Não se esqueçam que eu estou a considerar a minha gaveta assim, porque eu futuramente vou, portanto, nos próximos tutoriais, criar portas de batente, e criar portas de correr, para esta mesma lavandaria. Agora, isto já está concluído, portanto, em nível técnico, está tudo feito, simplesmente há aqui um problema, é que isto está demasiado incipiente. Portanto, não convém mostrar assim aos nossos clientes, eu posso fazer uma renderização, portanto, eu podia agora ligar a iluminação, fazer aqui uma renderização, vou só fazer uma renderização muito rápida, só para ver, mas o que é que vai acontecer, é que isto fica muito cru, portanto, reparem a riqueza que temos aqui do lado direito da nossa cozinha, que mesmo sem ter qualquer tipo de tratamento de iluminação, portanto, ficou aqui com uma vida, a nossa lavandaria ficou muito seca, não tem vida, portanto, está muito incipiente. Isto porquê? porque não tem nada no roupeiro, o ideal é nós criarmos alguma coisa dentro do roupeiro, para lhe dar um bocadinho mais de graça, nomeadamente roupas, acessórios, seja o que for. Portanto, vamos agora buscar esses elementos, portanto, vou aqui acima onde diz selecionar pasta, e vamos minimizar aqui os módulos pré-fabricados, e vamos aqui ao menu 15, que é mobiliar e decoração, onde vamos procurar produtos de quarto, e roupas, e aqui vamos encontrar vários tipos de roupas que podemos adicionar, nomeadamente roupas em cruzetas, que eu vou escolher, por exemplo, esta que aqui está, faço layout e vou colocar alguns aqui, por exemplo, posso também ir ao menu seguinte, onde diz outros, e aqui escolher outro tipo de elementos, por exemplo, posso colocar caixas, posso colocar roupa dobrada, vou colocá-la, por exemplo, aqui, se eu quiser, posso movê-la daqui para o cesto, para isso tenho que carregar no botão direito do rato, fazer mover, eu sei que ela está 200 abaixo, portanto, vou mover para baixo, 200, faço ok, e agora tenho que mover um bocadinho para trás, porque eu acho que ela está demasiado à frente, sim senhor, vou pegar mais um bocadinho, agora sim, posso colocar mais roupa, por exemplo, aqui, um bocadinho descentrado, e vamos mover, carregar no botão direito do rato, fazer mover para baixo 400, para ela ficar no outro cesto, que está ali embaixo, faço agora sair, e vou agora subir, portanto, vou ver isto um bocadinho mais de cima, vou clicar aqui onde diz subir, e olhar para cima, para eu conseguir ver as parteleiras de cima, de um ponto de vista mais alto, senão, não consigo ver a parte superior das parteleiras, já lá estou a chegar, vou outra vez olhar para cima, também posso usar este mecanismo, faz a mesma coisa, e agora, vou selecionar, por exemplo, esta caixa, e vou colocá-la alburos aqui, vamos procurar aqui, mais coisas, esta caixa, por exemplo, e colocá-la aqui ao lado, posso rodá-la se eu quiser, carregar na tecla espaço, e pô-la noutra posição, se eu assim desejar, vamos colocar aqui, algumas roupas perdidas, entre aspas, aqui dentro deste espaço, eu não sei se vão caber aqui estes sapatos, porque eu sei que eles são grandes, vamos ver estes, são ligeiramente mais pequenos, vamos mover agora esta roupa, um bocadinho para a esquerda, acho que já exagerei, vamos colocar aqui 30, ok, e sair, e assim, vamos então, dar um bocadinho mais de graça, a este espaço, portanto, tornando-o um bocadinho mais interessante, a partir daqui, portanto, eu já posso, apresentar ao meu cliente, os interiores, do meu roupeiro, portanto, que neste caso, é uma lavandaria, portanto, num espaço pequeno, e ainda nos faltam três passos, eu vou fazer, dois deles é uma repetição um do outro, num deles eu vou criar portas de correr, num segundo vou criar portas de batendo, portanto, portas de abrir, e finalmente, falta-nos um outro aspecto, que é criar os desenhos técnicos para a colocação deste roupeiro no local, portanto, e, portanto, podermos dizer aos nossos funcionários, como é que nós queremos que o roupeiro seja colocado, e isso será, então, portanto, neste caso, vamos criar portas de abrir, será o tema para o nosso próximo tutorial, eu espero que tenham gostado deste vídeo, se assim for, não se esqueçam de colocar um gosto no final, não se esqueçam também de subscrever o nosso canal no YouTube, onde estamos constantemente a colocar novos vídeos acerca do KD Max, do ZWK, do SketchUp, do ArcLine XP, o nosso software BIM e mais softwares que nós comercializamos na IberCAD, despeço-me com amizade e aguardo então por vocês no próximo vídeo onde vamos colocar portas de batente nesta nossa lavandaria extremamente pequena. Muito obrigado! Música 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 Legenda Adriana Zanotto